Tupon lança a inseticida que vai atuar no combate a lagartas. Os agricultores aprovam a nova opção. O encontro aconteceu no CTG com a presença de produtores rurais e empresários do segmento. A apresentação do produto lançado começou com a fala através de vídeo do vice-presidente da unidade agrícola Tupon Brasil. O coordenador de desenvolvimento de mercado falou sobre a tecnologia aplicada no prêmio, nome dado ao inseticida. O prêmio é um produto inovador, é um produto que ainda não existe no mercado brasileiro, um produto de perfil toxicológico excelente, ele é praticamente atóxico para mamíferos, para peixes, para inimigos naturais. É um produto que vem com registro para mais de 12, 13 culturas aqui na região de Jataí, Mineiros, Rio Verde. Nós vamos estar com registro principalmente para as grandes culturas aqui, soja e milho principalmente. É um produto de dosagem muito baixa, com descarte de embalagem mínimo, com característica ambiental muito tranquilo, não causa danos para o meio ambiente. Então é um produto que a empresa está acreditando que vai ser inovador para controle de lagartas nas principais culturas da região. Um dos cuidados que a empresa teve ao desenvolver o produto foi com equilíbrio ambiental. É um produto que não vai causar nenhum desequilíbrio a inimigos naturais, isso vai ajudar muito. E outro detalhe muito importante é que em relação a resistência a inseticidas, nós estamos vindo com um produto que ainda não existe no mercado brasileiro. É um mecanismo de ação diferente, ele é um modulador de receptor de reanodina. É um nome complicado, mas querendo dizer que é um mecanismo de ação que ainda não existia no mercado brasileiro. Então isso aí, e atua, a atuação dele é no sistema muscular das lagartas, diferente de 96% dos inseticidas registrados no Brasil, que atuam no sistema nervoso das pragas. Então é mais difícil ainda de adquirir resistência. A análise de custo-benefício coloca o produto como favorável ao homem do campo. O que nós vamos ter não vai ser o produto mais barato por hectare, mas o custo-benefício vai ser excepcional, porque nós vamos ter um produto que tem ação sistêmica, com longo período residual. Ou seja, eu vou fazer um número de aplicações menor do que a maioria dos outros inseticidas registrados para as principais culturas. Então, no final, no custo seu por hectare, vai sair mais barato do que os outros produtos que precisam aplicar mais vezes. E não há nenhuma restrição quanto ao modo de aplicação do produto e para com a saúde humana. O prêmio vem com registro tanto para aplicação aérea, quanto terrestre, quanto via pivô central. Então, as três modalidades, ele tem registro. E em relação aos benefícios da saúde humana, como que fica para o aplicador, para quem está manuseando, e para quem vai consumir esse produto? Isso, como a gente falou, ele é um produto classe 3, é um faixa azul, é um produto bem pouco tóxico, mas isso não faz com que a gente elimine a necessidade do uso do equipamento de proteção individual. Ele continua sendo necessário, cada vez mais importante na agricultura, e a gente não pode dispensar o seu uso. Mas é extremamente seguro para a saúde? Extremamente seguro e extremamente tranquilo para os aplicadores. Para os agricultores que acompanharam a explanação sobre o prêmio, ficou a impressão de um produto diferenciado dos demais já existentes no mercado. Eu tive uma ótima impressão. O modo de ação desse produto, eu acho que é interessante. É um produto muito importante, que vem só para somar na agricultura, que estava difícil no controle de lagarta. Com esse produto, vai solucionar o problema. Osvino ainda comentou sobre a tranquilidade de usar um produto que não é nocivo ao meio ambiente. É muito importante a gente preservar o meio ambiente. Com esse produto, vai dar uma segurança melhor. Em Jatai, há representação. E para mais informações, sobre o Dupont Prêmio Inseticida. Em Jatai, a Dupont conta com os distribuidores Safra Forte, Comigo e Atma. Nessas revendas, ele vai encontrar o produto e também informações técnicas sobre o produto, além da representante da Dupont, que sou eu na região. Ele disse que caso o produtor necessite, a consultoria para a indicação do prêmio. Todas as revendas são treinadas, capacitadas para prestar essas informações que os produtores necessitarem.